Olá gente, escura, olha lá, sou Laura Escobar, é da estúdio Laura Escobar, é o Brasil, aberto aqui no botânico agora, tá? Vamos ver o que dá pra filmar, ainda tem gente, tá no horário de fechar, mas vamos lá, Batman, vamos lá, já teve bastante gente, vamos dar pra filmar, um deles, nada, soltar as vinhas, só que eles são bíblicos, aqui, o Batman que não tinha deixado filmar ele, agora está aqui, o Batman que não tinha, aqui um pouquinho, e aqui, nós estamos com a saída do Batmanzinho, certo, a gente está fechando, tem várias pessoas ainda, vamos descer aqui na escada, é o barzinho onde a Grada Azul e o Preazinho que era comemorar, aqui ó, o estacionamento, tem poucos carros, né, mas o dia inteiro ficou lotado, olha o carro ali ó, do Batman, sabe, olha, olha o jardim do estacionamento, está tudo escuro já, com certeza, ali é a entrada, onde está entrando esse carro, certo, e o barzinho lá, nessa distância, certo, Laura Escobar, do estúdio, Laura Escobar, vamos mostrar um pouquinho, né, pra vocês ó, as luzes, e até gente!